Dona Marisilda tem 71 anos, mora no bairro Bela Vista desde que nasceu. Há mais de seis meses, a aposentada sofre com a falta dos serviços da unidade de saúde na comunidade. A aposentada está tendo que descer uma ladeira imensa para conseguir ser atendida. E o pior já aconteceu. Cair para marcar uma consulta para uma neta minha, isso é uma imoralidade. Há muitos anos esse posto funcionando e agora tiraram o posto para não ser atendida a população. E agora quando nós chegamos lá, está fechado, está aberto lá, não encontra ficha, nem encontra medicamento, não encontra nada, nem médico nós encontramos mais lá. A unidade fechou as portas para uma reforma. O problema é que a melhoria não aconteceu e os moradores seguem sem atendimento. E quando buscam o centro de saúde mais próximo de casa, muitas vezes não encontram mais fichas. Não existe médicos, não tem medicamento, então não existe atendimento. E uma comunidade não pode viver sem ter pelo menos um posto de saúde, né? Porque aqui já não tem creche, não tem escola pública, porque a escola que tem aqui é só o grupo Maria Minervina. Não existe nada que venha dar acesso à comunidade ou que venha dar assistência. A única coisa que tinha era o posto e foi fechado. A principal reclamação dos moradores do bairro Bela Vista é ter que descer toda essa ladeira, fazer esse percurso inteiro até chegar à unidade de saúde mais próxima, que fica no final dessa avenida. Idosos, gestantes, pessoal da comunidade inteira vive reclamando desse problema. Em nota, a Secretaria de Saúde de Campina Grande explicou que a unidade do Bela Vista foi fechada para uma reforma e a empresa responsável abandonou a obra. O prazo para a retomada dos serviços não existe. A direção do centro de saúde não quis gravar entrevista, mas explicou que os serviços na unidade estão acontecendo normalmente, de segunda a sexta-feira, de sete da manhã até às dezoito horas. E que os moradores que se sentirem prejudicados busquem outros centros.